O La Riva Caiavão, 28 de abril, elecção na Corsão. O La Riva Caiavão, 28 de abril, elecção na Corsão. É coisa decretada. Nós não por rabia de democracia. Nós não portamos contra os meus direitos. É coisa de uma coisa, mas durante a arena política, até nós pensarmos... Elecção não está sem. Elecção é meta. Elecção é visão. Elecção para o qual você está permitindo para cumprir o país. É um país que tem o esquerdo para cumprir a arena que você está pedindo. É um país que tem o direito de compreender como tem os colegas na terra. Como tem os colegas na terra. Eu vou te ensinar como o rol de um parlamento de Corsão. Mas se não tem uma democracia parlamentar, há uma guerra na Celina. Eu não tenho que ver mais. Eu não venho para um partido político. Eu não venho para uma campanha, mas venho como um movimento cívico para apoiar, apoiar e agradecer também. Eu tenho que decidir demonstrar nós também do povo. Nós também do povo. Nós somos muito da assim. Nós temos de mulheres gregas. Porque daqui é de lá que todos passam. Nós da lá que todos passam. É país que aqui está direto com a mina que ficou direto. Então nós não podemos ver o que é que passa. Nós temos bastante gente. É bom viver país aqui. Nós temos de noves. Nós temos de noves. Eu não entendi. Então nós falamos que não vai tão pouco. Nós temos de só viver. Não é de verres não correto. Eu sei que é o ponto que eu estou chegando. 28 de abril. Pula-riba que é bom. Elecção na corção. A minha é de acreditar. 28 de abril. Pula-riba que é bom. Elecção na corção. Ay ticket pra lá. Tchau.